Olá, família, saudade, agora o show é com ele, DJ Cleiton, incomparável, não para! Eu vou estar sempre em sua vida, não há sede e outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você! Jamais me passou a imaginação, a ideia de não ter você no meu coração. E está escrito assim, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não há sede e outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV, nossa realidade é diferente, eu amo você! Jamais me passou a imaginação, a ideia de não ter você no meu coração. E está escrito assim, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Não vai ter fim, nunca vai ter fim. Aqui está DJ Clayton Incomparável. A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga move um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazemos O amor mais bonito de todo o universo Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo A gente tem brigado tanto Por que não parar de vez com essa bobagem De viver com cenas de ciúme Pois a cada briga move um pouco a paixão Há quem diga que amar de verdade É não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor A gente tomar juízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim Porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazemos Eu te proponho fazemos O amor mais bonito De todo o universo Com rosas e versos Com rosas e versos Amor de sonho e desejos Abraços e beijos Igual fomos antes Dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo DJ Clayton Clayton Incomparável Alô Essa é a história De um novo herói Camelos cumpridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Fora namorada Você é seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos cumpridos A bola no vento Pela estrada No seu caminhão Travado no peito Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York E agora na estrada Valente seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Não, DJ Clayton incomparável DJ Clayton comandando o show da saudade É saudade Só eu sei das noites sem seus abraços Me encontrei A sombra dos seus espaços Sem você A vida perde o sentido Fico assim Feito menino perdido Cada momento que passa a distância infinita Vai me roubando a esperança de estar com você Cada momento que passa eu sinto mais medo Te amando assim Te amando assim Sozinho e você não vê Sabe amor Tenho buscado palavras Para dizer Para dizer É saudade Vai me roubando a esperança de estar com você Cada momento que está com você Cada momento que passa eu sinto mais medo Te amando assim Te amando assim Sozinho e você não vê Cada momento que está com você Cada momento que passa a distância infinita Vai me roubando Vai me roubando a esperança de estar com você Vai me roubando a esperança de estar com você Cada momento que passa eu sinto mais medo Cada momento que passa eu sinto mais medo Te amando assim Sozinho e você não vê Cada momento que passa eu sinto mais medo Experiência, competência e o talento reunidos em um só lugar Aqui, DJ Clayton, o incomparável do Pará Esse é o incomparável do Pará Vai, DJ Clayton! Vira a viola E cante uma canção pra mim Que fale do céu Que fale do mar Que fale da vida E de Deus De mim e de você Diga que você pretende Tudo deixar Que só lhe interessa da vida Poder me amar E ir morar comigo Numa ilha deserta Em alto mar Que tenha um barco Que tenha um barco E cante uma canção Vou lhe pedir Vira a viola E cante uma canção E cante uma canção Que só lhe interessa Que só lhe interessa da vida Poder me amar Ir morar Ir morar Comigo Comigo E cante uma canção Comigo E cante uma canção E cante uma canção Correr Eu estarei Comigo E cante uma canção E cante uma canção E cante uma canção Eu quero sim E cante uma canção E cante uma canção Se você for Eu te seguirei Em meu pensamento Em meu pensamento Eu me passo o seu Carta um movimento A todo momento Em meu pensamento Quando eu te vejo Quando sofre o meu Meu amor eu sei Em meu pensamento Eu me deixo o seu Eu estou a ver Onde você E aí Em meu decreno Pegue o som Toque o som Deixe o som rolar Estou indo embora Pra bem longe de você Sei não vai ser fácil Te esquecer Sinto que é preciso Tirar você de mim Tem coisas que na vida Às vezes tem que ser assim Goodbye, my love Goodbye Goodbye Adeus Nunca mais Eu nunca Eu nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca mais te dou Meu amor Eu juro Eu juro nunca, nunca, nunca Nunca mais te dou Meu amor Sei que eu nunca, 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 nunca mais te dou Sigo o meu amor Sigo o meu caminho Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Já não, nunca, 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 já não pode ser沒有 Eu juro o meu amor Me 가 meng 396 starts from google Nunca mais Eu nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca mais te dou, meu amor Eu juro, nunca, nunca Nunca mais te dou, meu amor Sei que sempre vou querer lembrar O que passou Mas eu nunca, nunca, nunca Nunca mais te dou, meu amor Eu juro, nunca, nunca Nunca mais te dou, meu amor Eu nunca, nunca, nunca Nunca mais te dou, meu amor DJ Clayton, comandando a sua festa DJ Clayton, comandando o show da saudade Saudade Se ela te perguntar Como é que eu estou? Diga que estou sozinho, arrasado e sofrendo Morrendo de amor Solução em branco, aos trancos e barrancos Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão atende Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O melhor na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Ela tem que saber Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela tem que saber Assim talvez ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Dessa paixão Dessa paixão ardente Dessa paixão ardente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mala O bem ou na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Dessa paixão ardente Sem que infelizmente Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada luz que eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que o dia Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto que eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia É hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia É hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 DJ Clayton Incomparável Fazendo uma verdadeira viagem ao mundo da recordação Daqui o nada Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar É saudade de você, amor Amor É saudade de você, 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 amor A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor 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 Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar Pode crer Por você estou cantando De saudade de você, amor De saudade de você, amor De saudade de você, amor De saudade de você Tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar, pode crer Por você estou cantando De saudade de você, amor De saudade de você De saudade de você Amor De saudade de você De saudade de você DJ Clayton, detonando Agitando Arrepiando Alô Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Quero te entregar meu coração Posso até correr perigo Se eu me machucar nem ligo Quero te entregar meu coração Quero me perder no seu caminho Para me encontrar no seu carinho No estresse de um beijo Por ter a sua boca E ver contigo a paixão mais louca Quero seu amor bandido Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Quero me queimar nesse seu povo Ser a peça chave do seu jogo Sentir você vibrando Tão linda, leve e solta Viver contigo a paixão mais louca Quero seu amor bandido Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Quero seu amor bandido Quero seu amor bandido Seu desejo proibido Quero te entregar meu coração Quero seu amor bandido Seu desejo proibido DJ Gleito O incomparável Se você soubesse Como estou sofrendo Se você soubesse Que esse sofrimento vai me enlarecendo Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que por ti não posso esquecer Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Lhe dizer baixinho Palavras lindas de amor Se você soubesse Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que culpa tenho eu de gostar Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que por ti não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Me dizer baixinho Palavras lindas de amor Palavras lindas de amor Palavras lindas de amor Olha Fica aí Cleiton Incomparável Me abraça Me aperta Me beija Busca em mim O prazer que deseja Me ama Já faz tempo que eu sonho com isso Dia e noite eu penso só nisso Me ama Me aquece Esquece a razão Me provoque Troque o não Pelo sim Chega mais Feita a velha na flor Me enlouquece Me mate De amor Abusa de mim Abusa de mim Passa de mim O que você quiser Deita e bola Comigo mulher Sem medo e sem juízo Abusa de mim Envolve meu corpo E meu coração Me tira do sério Me tira do chão Me leva pro paraíso Me aquece Esquece a razão Me provoque Troque o não Pelo sim Chega mais Feita a velha na flor Me enlouquece Me mate De amor Abusa de mim Abusa de mim Faça de mim O que você quiser Eita e rola Eita e rola Comigo mulher Sem medo e sem juízo Abusa de mim Abusa de mim O incomparável Aqui está DJ Clayton Se desse jeito Nosso amor está complicado Apaixonado Lá vou eu te amando assim O meu carinho Pra você está sempre errado Vou vendo aos poucos Você fugindo de mim Está confusa a nossa história Está confusa a nossa história de amor Está machucando Está judiando de mim Me ama ou me deixa Aceita essa queixa Não sou perfeito Eu te amo assim Me ama ou me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo E eu não me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo Se desse jeito Nosso amor está complicado Apaixonado Lá vou eu te amando assim O meu carinho Pra você está sempre errado Vou vendo aos poucos Você fugindo de mim Está confusa a nossa história de amor Tá machucando Tá judiando de mim Me ama ou me deixa Aceita essa queixa Não sou perfeito Eu te amo assim Está confusa Está confusa a nossa história de amor Tá machucando Tá judiando de mim Me ama ou me deixa Aceita essa queixa Não sou perfeito Eu te amo assim Me ama ou me deixa Me ama ou me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo Me ama ou me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo Me ama ou me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo Me ama ou me deixa Me ama ou me deixa Desce do muro Você me inova Você só promete Você só dá furo Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo ao mundo do sol ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda vida Um amor por toda vida Um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo ao mundo do sol ou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Donnie, DJ Clayton Incomparável DJ Clayton Mete o som, meu incomparável Foi sem querer Que derramei Toda emoção Dererê Que cerquei Seu coração Dererê Me machuquei Te feri Não entendi Dererê Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder Me ajudar A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder Me ajudar Hoje eu estou Arrependido Arrependido Do que fiz Pererê Pererê Veio te Pedir perdão Perdoa Paixão Ai, meu coração Tão solidário Sem você Pererê Estadente De paixão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando De você E você não está por perto Pra poder Me ajudar Na estrada dessa vida Na estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder Me ajudar Agora estou sozinho Precisando 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 De você E você não está por perto Pra poder Me ajudar A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder Me ajudar Agora estou sozinho Precisando Precisando De você E você não está por perto Pra poder Me ajudar A estrada dessa vida Está difícil Sem você E você não está por perto Pra poder Me ajudar E você não está por perto Pra poder Me ajudar Esse é o incomparável do Pará Vai, Vindiclito! É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou acariciando Tua pé Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não estás Quando dei Teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor É como areia do mar Ai amor Dia claro Dia claro, sombra e sol Dia claro, sombra e sol Da minha vida Ai amor Ai amor Fragil como um cristal Forte como um trofão Forte como um trofão Que fere como um cunhal Se não Estás Quando deite em teus braços Nós voamos tão alto Eu vou tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti Quando falo de ti Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor Amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma Quando falo de ti DJ Clayton Manda ver incomparável Alô Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos Diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver que ser, será Experiência, competência e o talento Reunidos em um só lugar Aqui, DJ Clayton O Incomparável do Pará Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Amor Meu amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Eu te encontro em meu caminho Numa noite de luar Numa noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade A saudade é a dor que marca Eu preciso Eu preciso de você Amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Mais Amor 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 Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor Amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Mais DJ Clayton O incomparável O incomparável DJ Clayton DJ Clayton Pra onde você me levar Eu juro sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja onde for Sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho Me deu seu carinho Fez-me apaixonar E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Com você eu vou Na chuva ao céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou Com você eu vou Vou pra qualquer país Pois eu sou Pois eu sou Sou feliz Se você Comigo está Pra onde o vento nos levar Se você Comigo está Pra onde você me levar Eu juro, sei que vou gostar Pra onde você for amor, seja onde for, sempre vou te amar Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez-me apaixonar E acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada, com você eu vou Com você eu vou, na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou, vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz, se você comigo está Com você eu vou, na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar Com você eu vou, vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz, se você comigo está Com você eu vou, na chuva o céu azul Amo você eu vou, na chuva o céu azul Que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você eu vou, na chuva o céu azul Sempre te amei Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu não sou feliz Eu e você Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo E dá um beijo Com você eu vou fundo Pro que der Que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tem que entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tem que entender Deu uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz Mas não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Com você eu vou fundo Pro que der E vier E vier DJ Clayton Um incomparável Do parar Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então Poder sonhar Nenhuma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui De dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Eu também preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então Poder sonhar Nenhuma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah como eu queria ter você Um dia somente pra mim Vem amor comigo Porque eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah como eu queria Eu queria ter você Um dia somente pra mim Eu queria ter você Um dia somente pra mim DJ Clayton O incomparável Tu parar DJ Clayton Sou incomparável Fazendo uma verdadeira viagem Vem ao mundo da recordação Vem ao mundo da recordação Durante muito tempo em minha vida Esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Te procurava Te desejava E toda noite Sonhava Acordado Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão Uma explosão De sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver Eu sinto que você Há muito tempo Esperava por mim Me via nos teus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Duas pessoas Que se desejam E se procuram Acabam se encontrando Você sonhava Você sonhava Com esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Você amou Uma explosão Uma explosão De sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar E te ver Duas pessoas Que se desejam E se procuram E se procuram Acabam se encontrando Você sonhava DJ Clayton O Incomparável Do Pará Manda ver Incomparável Rola uma roupa Nebrina Que corre no ar Quando a saudade Dá em cima Não escolhe o lugar No peito Uma palavra Mas Engana Então chega Por trás Volta pra mim Nenhuma história Nenhuma história Termina Antes de começar Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Mas Só sei do jeito Que está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vale cenar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Só sei do jeito Que está Eu sei que não vou aguentar Volta pra mim Tudo que eu disse é mentira Não vale cenar Coisas que a gente se esquece Se tem que lembrar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Amor que pode machucar Amor que pode machucar Só tem um jeito de passar Volta pra mim Amor que pode machucar Não vai não Exatamente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto